O amor me pegou e eu não descanso enquanto não pegar Aquela criatura saiu na noite à procura No batidão do meu coração, na pista escura Se pega o muro e me entrega o muro Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que o meu sonho foi? Será que o meu plano é bom? Será que eu não tomo? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela foi Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui, será que isso me inclui? Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Nessa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar O amor me pegou e eu não descanso enquanto não pegar Aquela criatura saiu na noite à procura No batidão do meu coração, na pista escura Se pega o muro e me entrega o muro Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que o meu sonho foi? Será que o meu plano é bom? Será que eu não tomo? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela foi Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui, será que isso me inclui? Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar Tenho que pegar O amor me pegou e eu não descanso enquanto não pegar Aquela criatura saiu na noite à procura No batidão do meu coração, na pista escura Se pega o muro e me entrega o muro Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que o meu sonho foi? Será que o meu plano é bom? Será que é o bom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela foi Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui, será que isso me inclui? Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar Tenho que pegar O amor me pegou 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 O amor me pegou